E eu, o carrinho de bode aqui também, ó Manda mensagem pra ele aí, pra ele ficar lá O buraco, a gente tem um Ó, o racinho de bode aqui, ó Pessoal, aqui a esposa já começa a matar a saudade aqui, ó É, ó A carninha de bode aqui, ó Assada E o prato principal aqui, ó Buxadinha aqui O que é isso, amor? Buxada Tem que partir com a farinha Você gosta? Eu amo Eu amo, mas mãe Ana Júlia aqui A menininha vai começar a entrar na... Na buxada Na buxada Então, fi, ó A carninha, fi, ó A buxadinha de bode aqui, ó Eu vou comer isso aqui também Porque... Em Minas Gerais eu sou mineiro A Rafinha do Ceará Eu sou cearense Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O que ela mais gosta aqui, ó É isso aqui, ó Ela nem imagina que é isso aqui que tá no meu prato Amor, não vem que não tenha Ai, ai, que beijou o peso Não, Júlia Isso aqui, ó Como é que é o nome disso aqui? É o pé A perninha A perninha do bode A perninha do bode Nossa, é bom demais É bom e eu amo bode É bom, não é? Uhum